Doce Voz, Luciano Costa Ontem tive um sonho, sonhei com você Com sua doce voz, vinha me dizer Que não era feliz, que precisava de mim Só que eu acordei e descobri que não é pra cima Era o contrário Era o contrário Eu que queria você Eu que precisava de você Eu que amava você Eu que não conseguia viver Sem o som da tua doce voz Eu não conseguia Sem o som da tua doce voz Minha menina Sem o som da tua doce voz Eu não conseguia viver Sem você Com sua doce voz Era o contrário O contrário É o contrário Oh, o contrário Eu que precisava de você Eu que falava de você Eu que não conseguia viver Sem som da tua doce voz Eu não conseguia Sem som da tua doce voz Minha menina Sem som da tua doce voz Eu não conseguia Viver, viver Sem você É isso! Se gostou do vídeo, curte e compartilhe aí com a galera Gratidão e até a próxima!